Os desafios da mulher valorosa. Uma mulher valorosa vive intensamente. Ela não come o pão da preguiça, ela produz, ela cria, ela incentiva, ela reflete Cristo. Uma mulher valorosa não é perfeita, mas ela busca aquele que é perfeito e por amor a ele, ela o imita e cria novos caminhos e pontes. Ela gera na barriga ou no coração. Ela faga, ela nutre, ela serve, ela honra, ela se doa. Mas ela também vai à luta, ela arregaça as mangas, ela faz acontecer, ela tem a força dos exércitos. Ela não tem medo, o medo nos detém, mas a fé nos incentiva a prosseguir. Ela guerreia, ela intercede e clama ao amado da sua alma. Mulher, o seu valor muito excede o derrubiz. E por ser uma mulher valorosa, você ainda vai viver a dupla honra. Música 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 Música